Ela pede que porra Porra da filha da puta E porra da filha da puta Da filha da puta E porra da filha da puta Só vou embora, vim pra mim Como tá, eu não sei, você tá querendo te botar Mas eu tô... A dança tá por cariçol, não pode se apaixonar Vou sentar no macete, tu começa a me penetrar Que a dança tá, a chereca, ela se mata devagar Que a dança tá, a chereca, ela se mata devagar Que a dança tá, a chereca, ela se mata devagar A dança tá uma viroca Ela se trata, 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 ela se trata Vou chata, me chata, na tua piracadura Pede foda se eu fi da puta, me foze se eu fi da puta Me cozin, me cozin, me cozin, me cozin, me cozin Ei, mulher, vou me chamar, que vem de boca na vila Voz do惹 que o término mal O jovem e oligo der growers Çok� igual você Pra te chamar de pain negra Ela jogou a buceta pra fazer Ela jogou a buceta pra fazer Relaxa buceta mulher Relaxa buceta mulher Relaxa buceta mulher Eta a buceta mulher Eu to com a buceta picca Quando Vê o Parafan Toma tapa na cara Esse é o meu dia safada Pra meninas taradas que gostam de sentar Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Sinta, 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 s Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Tanto sento, sento No pau de vanguina 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 Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parei E quando eu notei Minha boca começou a secar Veio ela me compilitar Em meu ouvido sussurrou Gostoso, dois mil eu vou Sabe a cara de sem graça Fala que eu piquei, balizagem Pedi pra sentar de graça Pela que eu xingou, pilota a gente Sabe a cara de sem graça Fala que eu piquei, balizagem Pedi pra fazer a paixão Pela que eu xingou, pilota a gente Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estressada, por favor não compra nada Dá uma sentada, que passa Da minha cara de sem graça Eu piquei, balizagem Pedi pra fazer a paixão Pela que eu xingou, pilota a gente PH, calma e seu gostoso Pervadão PH, rapazão Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sul parei E quando eu notei Ai papai Minha boca começou a secar Veio ela me compintar Em meu vidro sussurrou Em dois mil eu vou Toma! Sabe a cara de sem graça Fala que eu piquei, balizagem Pedi pra fazer a paixão Pela que eu xingou, pilota a gente Sabe a cara de sem graça Eu piquei, balizagem Pedi pra fazer a paixão Pela que eu xingou, pilota a gente